Aê, princesas! Bom dia! Bom dia, bom dia! Hoje é Páscoa, mas no futuro que vocês estão vendo esse vídeo... Não é mais, eu estou do jeito feliz Páscoa. Fiz uma completamente louca. Hoje eu vou maquiar todas as minhas irmãs, e eu tive uma ideia muito boa de fazer todas as minhas irmãs com a mesma maquiagem, inclusive eu. Pra ver como que fica a mesma maquiagem no rosto de cada uma. Pra quem não sabe, eu tenho quatro irmãs, somos cinco, e nem sempre estamos juntas. Sim, nem sempre estamos juntos, por quê? Porque uma mora tipo em BH, então não estamos juntas sempre. Mas hoje eu vou fazer uma maquiagem muito parecida em cada uma delas, e vocês vão ver como que minha performance em cada rosto. E às vezes a gente já tá cansada, então tipo, você não maquia igual todo mundo, porque cada hora você tá com uma inspiração. É muito difícil você maquiar igualzinho, mas fica bem parecido. E eu quero muito que vocês votem, dê like, pra eu poder maquiar mais minhas irmãs. E eu quero que vocês votem quem ficou mais bonita com a make, eu quero que vocês falem... Ah, minha amiga, minha porra! Eu vou colocar o novenzinho aqui. E é isso, amiga, vamos embora, que eu já tô atrasada pra variar. Vamos embora maquiar as irmãs. Uh! Então vamos começar esse desafio, que é basicamente um desafio pra mim. E eu sempre começo com a sobrancelha. E eu vou preencher a sobrancelha primeiro, e eu vou fazer a mesma coisa. O mesmo passo a passo em todo mundo. E vamos ver se eu consigo deixar todo mundo bonitinho. E eu fiz a mesma coisa em todo mundo, preenchi tentando preservar o formato natural da sobrancelha de cada uma. E é claro que a gente tem uns traços parecidos, mas não é idênticos, né? Não somos idênticas. Depois disso eu vou delimitar. E delimitar é basicamente isso que eu sempre faço em todos os vídeos. Eu vou meio que corrigindo a sobrancelha, sabe? No caso da Paulinha, vocês vão ver que a sobrancelha não ficou perfeita, por conta que ela não tinha pinçado. Depois, vamos em seguida pegar o corretivo. E a gente vai preencher e iluminar o rosto. É o que eu faço sempre. Eu adoro fazer isso, porque dá uma cobertura extra pra pele. Fica linda a pele, tá muito linda. Tem umas minhas que tem acne, tem umas minhas que tem um pouquinho de cicatriz de acne. A Vi tem um pouquinho de cicatriz. A Paulinha tem um pouquinho de acne. Eu tenho muitas sardas. A Bela é uma sacaninha, que vem com a pele muito boa. E a Carol também. E lembrando que eu usei os mesmos produtos em todo mundo. A gente vê que eu revoco, é claro. E eu vou aplicar do mesmo jeito assim que eu sempre aplico, sabe? Bastante produto, sem economizar. Venho, aplico e depois o acabamento. Desse jeitinho mesmo que eu sempre faço. Eu acho muito legal aplicar desse jeito, porque a base vai direto no rosto. E depois você meio que só espalha, como se fosse uma massa corrida. Exatamente isso, como se fosse a massa de cimento, sabe? E eu faço a mesma coisa no rosto de todas as minhas irmãs. É engraçado de ver a reação delas. Que cada uma tem uma reação diferente. Tem umas que não gostam muito, tipo a Bela. Desculpa. E tem outras que acham muito legais. E em seguida eu faço contorno. Contorno é basicamente as áreas que você quer escurecer do seu rosto. O que você quer dar uma afinadinha. O que você quer dar uma afinadinha, você vai escurece. Então o que você quer ressaltar, você vai clareia. No caso, eu já clarei. Então só vem escurecendo pra dar o formato, pra moldar esse rosto. E é basicamente isso. A gente tem que deixar o centro iluminado. Então eu vou deixar o centro iluminado de todas as minhas irmãs. E fazendo contorninho no nariz. Porque aqui em casa você tem um narizinho assim, né? Da canção. A pele, quando a pele não tem muitas ondulações, dá pra fazer contorno cremoso. Em seguida eu vou matificar a pele. No caso da Vi e da Paula, eu matifiquei antes. No caso da Carol e na Isabela, eu matifiquei depois. Hum? Entendeu? E eu vou matificar assim igual em todo mundo. Matificar bastante pó. E depois eu vou remover. Vocês vão ver que vai ficar tudo bonitinho. É importante matificar porque, no caso, a gente ia pular, brincar e tic tac com a pele intacta, né? No caso. E depois disso, a gente vem e faz o esfumadinho no olho. É só o esfumadinho pra realçar mesmo. Pra realçar a beleza de cada uma. Esfumadinho no cantinho externo. A gente vem só com bronzer mesmo no cantinho externo. É super, super fácil. Não tem segredo. E rente a raiz dos cílios pra dar uma destacada no olhar. E eu fiz a mesma coisa em todas. Uma coisa que a gente tem muito parecida é o olhar. Então eu acho que isso talvez deixe uma semelhança em cada uma, né? E depois, bastante máscara de cílios e cílios postiços. E os cílios postiços fazem a maior diferença na vida do ser humano. E o mais legal é que cada irmã minha é de um jeito. Tem irmã minha que vai lá e tira depois da mãe que não gosta de cílios postiços. E eu usei exatamente o mesmo cílios em todas. Então vai ficar muito parecida. Muito igual, muito igual, muito igual. Vocês vão ver. E o que vocês estão achando? Eu dou o recode aqui nos comentários. Não deixe de deixar o like, claro. Depois disso, a gente vem com o iluminador. O iluminador da Ruby, que eu usei. No ossinho acima da bochecha, no topo do nariz. E eu fiz esse iluminado básico só pra realçar, sabe? A beleza mesmo. E pra dar aquele iluminadinho e dar aquele clube na pele. A gente vem com batom. Batom escolhido Luísa, porque fica lindo. E eu acho que fica muito maravilhoso. E eu fiz a mesma coisa, né? Apliquei o mesmo batom em todo mundo. E o batom é engraçado que você pode fazer da forma que você preferir. Tem irmã minha que prefere a boca do formato natural. Tem outras que gostam de aumentar. E vocês conseguem ver. Mesmo batom, cada pele fica de uma forma. É assim mesmo. E o resultado final e mais esperado, é claro, é como ficou no rosto de cada uma. Você consegue ver que no meu rosto fica de um jeito. Da Bíblia de outro. Da Isabela fica diferente. Na Carol e na Paula também. Cada uma fica de um jeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo pra mostrar pra vocês como que fica a mesma maquiagem em cada pele. E como que realça essa maquiagem é básica, simples, qualquer um consegue fazer. E é uma make assim... Tchau, tchau, tchau. Adoro. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, olhar. Se inscrever no canal se você não é inscrito. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri